Ouvir uma voz do céu que dizia Esse tabernáculo de Deus aqui está Ele a lidará diante do seu povo Pra sempre será o seu Deus Toda lágrima nos olhos limpará Quando não haverá Não mais tristeza, morte ou dor Pois tudo para trás de todos Assentado sobre o trono Ele diz Tudo novo farei E estas palavras Escreve já Pois são verdades fiéis E tem que prestar E tem que prestar Ele é o alfá e o alfá e o alfá e o alfá e o alfá O princípio e o fim Filho de Deus, rei dos reis O Senhor de tudo O Senhor de tudo E tem que prestar Jeová O princípio e faz drought O que nós esquecemos Ele é o alvare, o ômega, o Filho de Deus, o rei dos reis, o Messias e Jeová, o grande eu sou pra sempre. Ele é o alvare, o ômega, o princípio e o fim, o Filho de Deus, o rei dos reis, o Messias e Jeová, o Senhor de tudo em ti, é Senhor.